Bom pessoal, eu vim aqui mostrar pra vocês aqui ó 21067.48 W1AW Olha o sinal dele, eu tô com minha antena virada Quase oeste Normalmente Estados Unidos é por aqui mesmo Deixa eu ver, caiu É por aqui É aqui mesmo, Estados Unidos é aqui ó Beleza? Vamos observar o sinal dele Agora eu vou virar a minha antena Pra cá, pra Europa Aí ó Mostrando pra vocês que ela é diretiva Tô virado pra Nordeste Tô virado pra Europa Apesar de que ela pega dos dois lados Frente e fundo, né? E costas Mas mesmo assim agora Vou voltar pra posição que estava No rotor, vamos lá Vamos ver crescer o sinal Aí ó Aí, perceberam? Nove mais dez Tô virado pra Norte Ó Tá, eu tô fazendo esse vídeo Pra mostrar pra vocês Que a retângulo é uma antena diretiva Tem muitas pessoas que dizem aí Não, eu vou virar pro Norte E vou falar com o Nordeste Falar, fala assim Só que dá diferença, né? Inclusive na recepção Você tem uma recepção Mais apurada Em contexto você precisa De pegar o cara bem Eu vou voltar pra posição que Nordeste Deixa eu estabilizar ali Aí nove Vamos lá Nordeste Vamos lá Vai começar a cair agora Já caiu Já caiu, né? Tá bom? Agora eu vou voltar Pra posição original Que eu estava Pronto Mostra pra vocês aí Que ela É diretiva, né? W A W É muito bom pra estudar Pra estudar C W Tá bom, gente? Olha lá Olha como é que bate Vamos virar Agora pra Oeste Oeste não vai dar diferença muito Leste Oeste Porque A antena vai estar Deixa eu ver Vai começar a cair Olha Vai começar a cair Subiu Subiu Subiu, hein? Quer ver como é que ele volta? Gente Essa antena é muito boa Essa retângula Olha o sinal Vai melhorar agora Quer ver? Vamos lá Voltando pra posição Norte Ele parou Mas é aqui Ah, o W1 é W Acho que ele agora para Beleza É só pra mostrar pra vocês Que a antena funciona E agora eu estava chamando Não sei o que Consegui Olha só Estou com 50 watts Chamei no Vibro Ele me deu aqui 21 dB 22 ppm Com Vibro Tudo para os Estados Unidos Porque eu estou virado para lá Beleza? Então eu falo para vocês Olha lá Olha lá Olha como é que está jogando A diretividade dela Beleza? Muito legal, né? Então compartilhe esse vídeo aí E se vocês quiserem Eu acho melhor montar uma retângulo Com uma antena leve, boa e funciona Abraço